O governo pretende editar um decreto para criar o RTVSAT, ou Serviço de TV Aberta Transmissão por Satélite, até o final de 2025. O plano consta na agência regulatória da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações. Atualmente, o serviço não existe. O que há é a transmissão de TV Aberta por Satélite, conhecido como TVRO, e que é praticado em meio a um vácuo regulatório. Não existe nenhum texto com regras específicas, exceto o reconhecimento de sua existência na portaria que antecedeu o edital do leilão 5G realizado pela Anatel em 2021. A agenda regulatória do órgão prevê que, a partir de 2004 e 2005, há, abre aspas, regulamentação da transmissão de sinais de televisão via satélite por meio da criação do serviço do RTVSAT, fecha aspas, bem como, abre aspas, definição no nível operacional dos fluxos e dos procedimentos necessários à efetiva regulamentação no serviço de retransmissão de televisão por satélite RTVSAT, fecha aspas. Há outros temas na agenda para esse bienio. Um deles é a renovação do acordo que alega a Anatel competências, originalmente do Ministério. São competências técnicas com análise de processos técnicos e engenharia nos procedimentos de pós-autorga dos serviços de radiodifusão. Outro assunto será a definição de preços para os otorgas de rádio e TV, com o estabelecimento para uma metodologia para avaliar o valor do aspecto utilizando para esse fim. Também consta da agenda edição do decreto que determinará o padrão utilizado na TV 3.0 e que aportaria que vai regulamentar e detalhar a padronização técnica. O assunto diz o Emicom é de suma importância não apenas para a população brasileira, como também terá reflexos no comércio exterior, abre aspas. A evolução do padrão tecnológico de TV digital poderá ocasionar a necessidade da atualização de equipamentos de recepção e transmissão de TV digital, podendo impactar o comércio internacional relacionando ao setor da radiodifusão e influenciar o clima de negócios no Brasil e o investimento estrangeiro, fecha aspas, ponto. Então está aí a reportagem do Rafael Buco do Telesíntese, outro site que eu sou fã e eu leio todo dia. Leia lá o Telesíntese que é muito bom. Então está aí, o Emicom, a Anatel vai ver como vai funcionar o RTVSAT e tal, TV 3.0 e tal, tudo vai estar aí nos planos aí para a padronização, a regulamentação, etc. Então está aí. Qualquer nova informação sobre esses casos da tecnologia de televisão, da parabólica digital, da TV 3.0, do rádio e tal, tudo a gente vai trazer aqui no Fala Mais Online. Que aqui é assim, notícia regional sobre RTV Comunicação que impacta aí na vida do brasileiro. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver, curtir, seguir, compartilhar, ativar o gostei, deixar a notificação, se inscrever, arroba Fala Mais Online.